Oi, oi, oi! Como podem ver, hoje o vídeo está um pouco diferente. Estou em São José dos Campos, Shopping Colinas, e vim conferir na Renner as peças para vocês. Já curte o vídeo, compartilha e comenta, porque temos muitas peças lindas. Vem assistir o vídeo Tudo Comigo! Primeira peça, olha que lindo esse vestido. Detalhes para vocês aqui. Mais um vídeo para este canal, sejam todas bem-vindas. Detalhe para os botões desse vestido. O comprimento dele é bem longo. Punhos ok, lindo, lindo, com detalhes em botões. O bumbum não marcou, tem uma leve amarração nas costas para deixar o vestido mais acinturado. E o valor dessa peça é R$ 179,90. Então, não marca, esse vestido em estampa, com tecido leve, também um vestido longo, super confortável, não marca. Ele tem um leve elástico abaixo do seio, possui decote em V, que deixa um charme no vestido. E o valor dele é apenas R$ 179,90. Todos esses vestidos que eu estou experimentando nesse vídeo, tem o tamanho P, tá? Para quem tem as minhas medidas aí parecidas, que vou deixar na descrição, pode conferir. Já esse vestido me encantou, essa estampa maravilhosa, a manga com esse detalhe mais comprido, né? Ele também é um vestido super comprido, manga longa, acinturado, veste bem, confortável, o valor dele R$ 239,90. E ele possui essa manga, né? Tipo morcego, bem diferente. Olha o detalhe abaixo do seio, que fica bem marcado a cintura também. Já esse, tem um lindo detalhe na frente do corpo, um macacão. Vem com esse cintinho, para fazer a amarração, que eu prefiro fazer nas costas, deixa bem acinturado. O modelo dele é estilo pantacu. Tá bem acinturado também, só que eu achei ele largo, ó, veja aqui no ombro. Tá bem largo aqui nessa parte de cima aqui da peça. As mangas também, achei que ficou enormes. Então, e se tratando de um macacão, pra mim não serviria, porque tá bastante largo na parte de cima, porém a parte de baixo tá ok. Então, é importante a gente se atentar quanto a isso e sempre experimentar as peças, por mais que a gente ache que vai dar certo, que foi um desses detalhes, né? Eu achei que ele ia ficar certinho pra mim, encepei e não deu certo. Esse é maravilhoso, meninas. Lindo, lindo. É um tecido leve, em estampa de animal print. Ó, ele ficou certinho no meu seio, tem um decote V que realçou, esse detalhe de lacinhos, não marcou na minha cintura, e tem babados. Vê que ele é um vestido que tem camadas embabados, né? A manga também é bem bonita, o bubum está ok, não marcou, tamanho dele lindo, não é nem longo, né? É demais, é um tamanho midi, e eu simplesmente amei esse vestido. Já tô imaginando ele com uma meia preta, uma botinha, lindo, lindo. Maravilhoso. Estou encantada. Ganhou meu coração. E aí, vocês gostaram? Diga aqui pra mim nos comentários quais foram as peças que vocês mais gostaram. Deixe a sua curtida nesse vídeo, é importante pra mim, pra gente continuar fazendo esse trabalho. Nos vemos no próximo vídeo. Beijo!